Eu quero conversar com a endocrinologista que é a nossa querida Ângela Maria Leal. É uma grande profissional e antes de conversar com ela eu quero chamar a sua atenção. Você mulher que está assistindo o nosso programa, você homem também que está assistindo o nosso programa e que você quer uma explicação melhor e maior sobre hipotiroidismo, hoje nós trouxemos a doutora porque já trouxemos esse assunto para o programa, mas parece que sempre falta alguma coisa. Sempre alguém tem dúvida, eu chego em vários locais, ah, mas essa tua tireoide, a que engordo é a que emagrece, a conversa sempre é a mesma. E aí isso me chamou a atenção. Por mais que tenham boas explicações, por mais que a gente tenha grandes profissionais, as pessoas sempre têm dúvidas e quem não tem o problema, quem não tem a tireoide, está sempre buscando entender que problema é esse, que situação é essa que passa pela vida principalmente das mulheres e muitas vezes você não sabe como lidar com a situação. Então hoje a nossa produção trouxe para o nosso programa para a gente falar sobre hipotiroidismo. O que é que vai acontecer? Só vamos falar de hipotiroidismo. Na próxima semana ela já aceitou o nosso convite de estar novamente aqui no programa para a gente falar de hipertiroidismo, porque a gente explica bem explicadinho e vai ficar tudo conforme ao que você deseja, que é saber e tirar as suas dúvidas, saber um pouco mais sobre esse assunto. Vamos conversar com ela, que já se encontra aqui no estúdio, toda linda. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Que bom te receber aqui hoje mais uma vez e para a gente falar de hipotiroidismo. Parece até que não, mas uma boa parte da população realmente tem uma confusão na mente relacionada à tireoide, né? É verdade. E essa glândula é pequena, mas ela tem uma funcionalidade enorme. Para que o nosso organismo funcione adequadamente, a gente tem que estar com os hormônios da tireoide no sangue em níveis adequados. Então o hipotiroidismo é a disfunção mais prevalente da glândula tireoide e pode sim comprometer a qualidade de vida de quem tem deficiência dos hormônios da tireoide. Doutora, antes da gente iniciar então essa fala sobre hipotiroidismo, eu gostaria muito de chamar a atenção para o lado emocional. Nós estamos vivendo numa época da pandemia, onde uma boa parte das mulheres que já tem trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa, filhos, marido, muitas às vezes as mulheres já estão separadas e tem que ter o comportamento de viver tanto como a mulher e como lidando como o pai. Muitas vezes diante da situação, porque às vezes a mulher fica dentro de casa. Isso, a gente sabe que o hipotiroidismo, a tireoide afeta homens também. Mas vamos falar para esse lado que a gente sabe que tem muitas mulheres assistindo. A importância da mulher ter um equilíbrio emocional, a importância dela ter qualidade de vida, dela praticar exercícios físicos, dela trazer essa harmonia para que ela aumente a imunidade dela. Por que eu estou falando isso? Porque a gente percebe que uma boa parte das mulheres que sofrem com tireoide, uma boa parte, não sei se eu estou certa ou errada, mas a doutora vai me dizer, muitas têm sim problemas emocionais e passam por problemas emocionais e elas acabam trazendo tudo isso para elas e acabam tendo o problema da tireoide. Se eu estiver errada, me corrija. Isso mesmo. Então, na verdade, o que acontece? Está acontecendo uma sobrecarga de responsabilidades em casa, no trabalho, tudo isso gerando um estresse e a ansiedade do momento, que pode se confundir sim e ou mesmo desencadear doenças autoimunes da tireoide. A principal causa de hipotiroidismo, que é a deficiência dos hormônios da tireoide, é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, ou seja, o indivíduo produz anticorpos, células de defesa, que caem na circulação e vão até a glândula tireoide, causando um processo inflamatório crônico, podendo destruir uma quantidade imensa de células da tireoide, causando uma deficiência na produção de hormônio pela glândula. Os sinais e sintomas da deficiência de hormônios da tireoide são bem inespecíficos e muitas vezes se confundem até com o dia a dia estressante, como fadiga, indisposição, humor deprimido, queda de cabelo, que é muito comum agora na pandemia, relacionado não só a pós-infecção por Covid, mas também o estresse do momento, como também retenção de líquido, dificuldade para perda de peso, às vezes até um ganho de peso por retenção de líquido. O intestino pode parar de funcionar como vinha habitualmente, alteração na pele, pele ressecada. Então, para vocês verem a importância, essa glândula, eu costumo dizer, que ela pode acometer do nosso fio de cabelo as unhas, os pés. Exatamente. E o hipotireoidismo, ele mexe, quais são, assim, você já falou vários pontos que ele mexe, né? Mas, assim, como é que a pessoa pode identificar o hipotireoidismo? Como é que a gente pode perceber? Na verdade, aquela velha pergunta, engorda ou emagrece, doutora? Então, os hormônios da tireoide, eles funcionam como combustível. Que nem você vai colocar ali o combustível no carro, para que ele funcione, saia do lugar, tem que estar ok. Então, quando eu tenho uma deficiência dos hormônios da tireoide, falta combustível para que o nosso organismo funcione. Então, vem toda aquela sintomatologia, que eu falei que é bem específica, de fadiga, de exposição, podendo causar a retenção de líquido, que gera um ganho de peso, mas não causa obesidade. Porque obesidade é uma doença crônica multifatorial, que pode, sim, um dos componentes relacionados ao surgimento ser alterações hormonais, contribuindo para o ganho de peso, como eu falei aqui, o hipotireoidismo. Mas tem envolvimento com a genética, também com relação, dependendo também da idade, com o passar do tempo, as alterações hormonais, chega ali o período do climatério, que tem uma deficiência dos estrógenos, dos hormônios femininos. Ali o metabolismo vai se lentificando também e pode dificultar a perda de peso ou causar o aumento de gordura em região abdominal, que é uma gordura inflamatória. Que está engordando. E, na verdade, a palavra certa é inchada. É, exatamente. Há uma retenção de líquido que pode, sim, causar a sensação de que está mais inchada, é verdade. Tanto que, quando começa o tratamento, muitos pacientes notam que ficam menos retendo o líquido e emagrecem até um pouco. Mas, lembrando que, para tratamento de obesidade, é importante, sim, estar adequado os dívidos de hormônio da tireoide. Ou seja, se tiver deficiência dos hormônios da tireoide, deve, sim, iniciar a reposição dos hormônios, para que o nosso metabolismo funcione adequadamente. Na ausência dele, como eu falei, há uma redução, o metabolismo, ele tende a ficar mais lento. Então, por isso, a importância da reposição o quanto antes. Mas, também, o cuidado na alimentação, a atividade física regularmente, que é um dos principais fatores que ajudam não só na perda de peso, mas na manutenção do peso perdido. Como também ter um olhar global. Como que está o emocional? Como que está o estresse? O que você tem feito para aliviar o estresse? Você entra aí o exercício físico como um remédio para auxiliar e diminuir o estresse, melhorar a ansiedade, tratamento aí até de pacientes que têm quase de humor deprimido, labilidade emocional, ansiedade, muita gente com crise de pânico agora no período da pandemia. Então, não é só o medicamento em si. Também tem que estar atento a como que está essa questão do seu estilo de vida. E o sono, lembrando que a deficiência do hormônio da tireoide também pode gerar, como eu falei, falta combustível, pode gerar uma sonolência mais excessiva, diurna. Então, chama a atenção. Nós nos conhecemos mais do que ninguém. Então, surgiram esses sintomas. O diagnóstico, ele é feito por meio de exames laboratoriais, exames de sangue. Então, prontamente, você deve buscar ajuda médica para que seja investigado e diagnosticado. Diagnosticou a deficiência hormonal, prontamente deve-se iniciar a reposição hormonal. Pronto. O tratamento começa, então, com essa reposição. Ela vai durar uma vida inteira ou ela é um processo que diminui ou tem que aumentar? Como é que funciona? Excelente pergunta. Então, na verdade, a maioria dos casos vai sim precisar da reposição hormonal para o resto da vida. Tudo vai depender da sua reserva tiroidiana. E dependendo da causa do hipotiroidismo. Como eu falei, a mais comum é a doença autoimune da tireoide, conhecida como tiroidite de Hashimoto. Hashimoto é o japonês que conheceu, que fez o diagnóstico lá. Mas, o que é importante saber? Que é um processo inflamatório crônico. Não é todo mundo que tem a tireoide que vai evoluir com a deficiência hormonal. Muitas vezes a gente tem só o achado dos anticorpos que agridem a tireoide, detectados no sangue. Então, a depender do estilo de vida que a gente conversou aqui, é que pode evoluir com o quadro de deficiência hormonal. Ou se manter, né? Pode se manter normal a função tiroidiana. Ou pode evoluir com a deficiência hormonal, com todos esses sintomas que eu falei. E é importante iniciar a reposição. Então, a gente já falou sobre o exame de sangue, mas existem outros tipos de exames que são feitos? E como é a questão de quanto em quanto tempo as pessoas devem buscar um profissional para ver como é que está a tireoide? Ótimo. Então, na verdade, nós temos que estar atentos aos fatores de risco para desenvolver doenças da tireoide. No caso, o hipotireoidismo é mais comum em mulheres, com faixa etária mais avançada, acima dos 60 anos. Ou seja, à medida que a gente vai envelhecendo, aumenta o risco de doenças tiroidianas. Regiões com deficiência de iodo, que é importante para a formação dos hormônios da tireoide. Graças a Deus, hoje em dia, o nosso sal de cozinha, ele é suplementado em iodo desde a década de 50. Então, já garante que nós temos uma região que é iodo suficiente, né? Além disso, é importante saber histórico familiar de pessoas da família que tiveram doenças da tireoide, como também quem tem doença autoimune. Quem tem uma doença autoimune tem maior predisposição para desenvolver outras doenças autoimune. O diagnóstico de hipotireoidismo, ele é sim laboratorial. A depender do que você está ali avaliando, a história familiar, durante o exame físico, ó, vamos lá, convidar todo mundo aqui para fazer o autoexame da tireoide. Basta um espelho, você está diante do espelho, eleva o pescoço e você vai ver a tireoide é uma glândula pequena na base anterior do pescoço, logo abaixo do pomo de Adão. Então, notou, fez a deglutição, copinho de água lá, deglutiu. Você vai notar o aumento do volume da tireoide ou a mesma, uma elevação, que pode ser um nódulo, você detectou durante a deglutição, esse movimento, essa bolinha subindo e descendo, buscar o quanto antes o endocrinologista para avaliar, porque às vezes tem um nódulo lá e nódulos de tireoide podem também ser malignos. Apesar de que a maioria, graças a Deus, é benigno, 5% pode se tratar de câncer de tireoide. Então, a depender do achado, durante o exame físico, a gente também pode complementar com exames de imagem como a ultrassonografia de tireoide, que é o melhor exame para avaliar nódulos em tireoide. Olha só, gente, a importância da gente ficar de olho nessa questão, porque ele mexe com o corpo inteiro. Qual é o risco de quem não faz um tratamento, de quem descobre que tem um problema e não quer seguir com o tratamento? Então, como eu falei, por que é importante a reposição do hormônio da tireoide? Exatamente para que o nosso organismo funcione. Sem combustível, a gente não sai do lugar. O coração pode bater mais devagar. Como eu falei, o intestino fica mais devagar. E todo o nosso organismo vai sofrendo influência disso. Retenção de líquido importante, que a gente chama de anasarca, que é quadros graves com retenção de líquido. Até na região de fácil, com todo o corpo. Podendo levar até a coma, que a gente chama de coma mix adematoso. Exatamente por essa deficiência importante. Então, por isso que eu chamo a atenção para a tomada regular e correta do hormônio da tireoide. Muitas vezes você vai ver lá, algumas pessoas podem esquecer. Então, a dificuldade é na aderência, adesão ao tratamento. E a gente tem que explicar como que é a tomada correta do hormônio da tireoide. Porque muita gente não sabe, tem gente, ah, hoje eu não vou tomar. Vou deixar para tomar só amanhã, não vou tomar hoje. Os danos que isso pode trazer para a saúde da pessoa, se ela não der continuidade ao tratamento. E também procurar um médico com um intervalo que tem que acontecer, para que ele veja como é que está as taxas e esse tratamento que você está fazendo. Mas isso que a doutora está falando é verdade. Porque tem gente que toma o remédio, mas toma o remédio de uma forma errada, né doutora? Exatamente. Então, é importante que todos saibam que o hormônio da tireoide, para ser bem absorvido, ele precisa da acidez do estômago. Por isso que a tomada correta é em jejum, o intervalo de pelo menos 30 a 60 minutos sem se alimentar. Ou seja, não misturar com nenhum alimento e nenhum outro medicamento. Sim! Então, quem estava ali misturando com o protetogástico, por exemplo, que já diminui a acidez do estômago, com certeza esse hormônio não está sendo absorvido adequadamente. Então, tem que respeitar o intervalo ali entre uma medicação e outra. Quantos minutos mais ou menos? Pelo menos 30 minutos a uma hora. Isso é o ideal. Então, quem está aí prestando atenção, fica ligado. Então, o hormônio da tireoide é para ser tomado isoladamente, em jejum, diariamente. Então, o remédio de cabeceira acordou, eu sempre digo assim, deixa o copinho de água do lado. Acordou, nem que você toma e durma novamente. E vai depois das suas atividades. Não tem problema dormir novamente. Não. Não. Você acordou de manhã, tomou o remedinho, dá aquela cochilada, se caso você puder, e aí depois pode tomar os demais medicamentos logo depois de um café da manhã. Exatamente. Pessoas que querem fazer o exame, vão ter que fazer o exame, mas estão tomando o medicamento. Elas devem tomar esse medicamento da tireoide depois de feito o exame ou ela pode tomar antes? Idealmente, depois de coletar o exame de sangue. Isso aí. Para não ter nenhuma dificuldade na hora da gente interpretar os resultados. Porque logo que ela toma, já vai ter uma elevação nos níveis de T4, que é o hormônio da tireoide que a gente dosa. Então, o ideal, coleta o exame de sangue. Que pode camuflar de uma certa forma, né? Coleta o exame de sangue, depois é que você toma o hormônio da tireoide. Pronto, gente. Olha, então, hipotireoidismo deixou bem claro para quem está assistindo o programa, que se você faz o tratamento direitinho, se você faz a reposição como ela deve ser, ou se você cuida do seu emocional, você tanto pode evitar chegar na questão da tireoide. É interessante que essa dica seja também para as mamães, a mãe que está aí assistindo o nosso programa, para que passe para as filhas. Porque tireoide pode pegar a idade de recém-nascido até idoso, né? Então, fica um alerta. Por isso é importante, né? O teste do pezinho para investigar o hipotireoidismo congênito também, logo nos primeiros dias de vida. Doutora, algo que eu não perguntei sobre a questão da cirurgia. Algumas são cirurgia, outras não, né? Então, a principal causa é a tireoidite de Hashimoto, mas também tem pacientes que desenvolvem a deficiência hormonal porque fizeram cirurgias, retirou a tireoide, ou mesmo procedimentos e tratamentos como radiodoterapia. Pacientes que tinham hipertireoidismo, excesso de hormônio da tireoide, um dos tratamentos é a radiodoterapia. E aí pode evoluir com hipotireoidismo, que é a deficiência hormonal da tireoide. Ou radioterapia, após alguns tipos de câncer também, e aí evolui com a deficiência. Pacientes que estejam em uso de medicamentos, como por exemplo a miodarona, ou mesmo lítio, ou seja, que é comum em pacientes com arritmia, ou mesmo que tenha transtorno bipolar. Tem que ter um acompanhamento com o endocrinologista para avaliar como estão os níveis de hormônio da tireoide. Por isso que a gente sempre fala aqui no programa, o cuidado que você tem que ter quando você pensa em comer medicamentos. Me desculpe a palavra, mas a frase. Porque tem gente que parece que deseja todo dia ter um comprimidinho ali para degustar. Tem gente que já colocou na cabeça, eu vou me alimentar de remédios. Não pode, gente. Remédio é para cuidar da sua saúde quando o médico passa. Se possível for, sempre procurar um local que possa lhe orientar e não sair lhe oferecendo medicamentos como se fosse alimento. Então assim, todo cuidado é pouco. Tem muitas pessoas que sofrem hoje com problema de saúde por exagerar até nos remédios. E a gente tem que alertar as pessoas de que quem passa remédio para você são os médicos. E se caso necessário for, que você tenha muito cuidado ao buscar o medicamento. A vizinha mandou, a minha amiga está tomando, o que é bom para ela não vai ser bom para você. Até porque a dose para cada pessoa, estou falando aqui do hormônio da tireoide, é individualizada. A depender da reserva ainda que você tem de hormônio da tireoide, exato. Ou seja, depender do qual foi a doença que levou ao surgimento da deficiência hormonal. Tem pessoas que vão precisar de dose menor, outras maior. É calculado pelo peso também. Então variações no peso, opa, volta lá no endocrinologista para ver se está adequada a dose do hormônio para você. Doutora, gostei muito de ter lhe trazido. Na próxima semana quero você aqui de novo. A doutora vem para a gente falar de hipertiroidismo. É importante. Se você quiser participar, inclusive quem ficou na dúvida, que quiser participar também, pode fazer perguntas para a gente. Na próxima semana a doutora vai estar aqui com a gente. Ela que é uma pessoa que estuda, que busca, que tem muito cuidado com a mulher. E está sempre lá no Instagram dela dando dicas. É uma das pessoas que mais se preocupa com a saúde da mulher e relacionada a tireoide principalmente. Então doutora, por isso que a gente te buscou, por isso que a gente quer te trazer na próxima semana para a gente fazer com que as mulheres se cuidem mais e mais. E meninas, vamos cuidar do nosso emocional. Eu te ajudo e você me ajuda também. Não é isso doutora? Exatamente. Quem quiser então entrar em contato com você através do Instagram, como é que faz? O meu Instagram é doutoradra.angelamarialeal.endocrino. Estou à disposição para tirar dúvidas. Sempre com dicas, né? Sempre com dicas. E de uma forma, uma linguagem mais simples, para que as pessoas entendam. Às vezes você nem sabe que tem um problema tendo ciência do que, quais são os sintomas, você vai lá e busca ajuda médica. Tá bom, muito obrigada. Tá doutora, continua aqui com a gente. Olha como é bom a gente cuidar da nossa saúde. Melhor ainda quando você tem especialistas maravilhosos. A gente sempre traz grandes profissionais aqui para o Bom Dia, porque essa é a nossa preocupação. Deixar você bem preparado para tudo nessa vida. Pelo menos com um pouco mais de conhecimento, né gente? E aí a gente busca estes profissionais, porque eu não sei muito. Mas o pouco que eu sei, eu quero aproveitar trazendo esses médicos maravilhosos.